Meu pai é um batalhador, sempre fez de tudo para dar o melhor para mim. Agora é a minha vez de fazer algo especial para ele, que adora viajar, mas não tem uma máquina fotográfica digital bacana. Se eu pesquisar os preços, é a máquina que eu gostei, custa cerca de mil reais. Se eu tivesse esse dinheiro na mão, eu conseguiria um bom desconto. Adorei, mas como funciona? Adorei, Alê, já vou fazer o meu e vou conseguir um belo desconto na câmera do meu pai. Conta do Marcos, que quer homenagear a sua mãe com um presente especial. Minha mãe é dessas mulheres modernas, cheias de vitalidade, cheias de vida ativa, sabe? Que gosta de praticar esporte, leva uma vida dinâmica, não gosta de ficar parada. O sonho dela do momento é ter uma esteira elétrica. Ela trabalha demais, ela chega tarde em casa e ela quer ter a oportunidade de malhar nas horas vagas dela. Eu estive até dando uma olhada nos preços para dar de presente para ela e a esteira que eu gostei custa quase mil reais. Eu acho que se eu tivesse esse dinheiro na mão, eu conseguiria um bom desconto nessa esteira. Se eu soubesse que era fácil assim, minha mãe já teria essa esteira há muito tempo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Obrigado.